Olá! Aqui é o ROLLEI! Fica ligado, jogando bem! Estamos juntos! Já há um, dois anos atrás, a gente vinha para oferecer o ROLLE, ROLLE, ROLLE Eu participava com o ROLLE, ROLLE Então eu fui me familiarizando com o nome, gostando da ideia de um novo nome Então para daí eu preferi aderir o nome do ROLLEX para ROLLE As pessoas estão um pouco mais ativadas comigo, já vim diversificando um pouco Já fiz um forte sim, meio rap, mas com um pouco outro balanço Fiz de Iwanda também com outro balanço Então gosto de fazer coisas novas e procurar fazer sempre bem Aí fiz, a princípio, não era para ser um Limpia, era para ser um álbum Mas com o tempo já era muito curto para o pessoal trabalhar Com diversidade de pessoal, eu e a minha equipe trabalham, sempre lá Então devíamos querer somente 6 faixas para pôr o ROLLE no mercado Só para não fazer um grão Então a gente trabalhou, tanto quanto a escolha dos artistas Foi algo muito simples Os de casa já é normal, trabalhamos juntos Existe muita civilização, simpatia, já que nos conhecemos Sabemos quando e onde podemos usar o plano para isso, para não dizer Então foi muito fácil Agora foi de fora, a escolha do Rio Grande do Davo É porque é um rapper que tem um discurso, tem um admirado A espada do meu livro que ele tem agora Então já, é muito boa De uma maneira muito boa, estou surpreendido até Desde a demanda no dia da venda Foi muito boa ver uma figura humana, diria o produto Estou satisfeito, não sou eu com a minha equipe, estou satisfeito É, basicamente é isso O futuro de todos os partezes, continuem acompanhando-me Passo a passo Verão que vão surpreender-se a aquela positiva Fiquem ligados, venham vídeos de EP, venham coisas parecidas Não quero fazer muita promessa aqui Estamos juntos